E as cores? Rapaz, as cores sempre é cachorro liso, cachorro fosco. Cachorro liso, quando você olha pra ele, você já diz que ele dá alguma coisa. O patacado do mesmo jeitinho, o cachorro vermelho do mesmo jeito, o cachorro preto também do mesmo jeito. Se ele tiver o sinal. Cachorro preto, o céu da boca branca não quer nem dado, não presta. Tem que ser tudo na qualidade. Se você abrir a boca do cachorro preto, aí você olha pro céu da boca dele. Se ele ser escuro, vermelhado, pode segurar o cachorro, que ele é bom. Agora, ser branco, só se ele der mesmo pro liso, pode ter vontade dele. Não ser, não presta não. O cachorro vermelho, é bom o cachorro vermelho, o cachorro preto, o cachorro arvaçã, o cachorro branco, o liso, o cachorro escuro. Tudo lhe dá bom. A gente olha, a gente já conhece. E tem muitas vezes que o cachorro engana a gente. Você pensa que ele dá ruim e ele se torna bom. Porque o que vale é você cativar o cachorro.